Olá rapaziada, eu sou Rafael dos Santos, falo de Paudalho, Pernambuco, Canil, São Severino queria dizer a vocês que esse é o nosso canal misto, tá? Aqui no nosso canal você vai ver um pouco de tudo vai ver um pouco de manejo de cães, manejo de aves, manejo de plantas dessa vez eu vou ensinar alguns passeios meus com os meus filhos, meus filhos brincando então, na intenção de deixar tudo registrado no Youtube e dessa vez, por que não ensinar a vocês como fazer uma muda de manga, tá? Tá legal? Eu vou ensinar como é que faz uma muda de manga espada muito simples, vamos lá pra o vídeo não ficar tão longo primeiro você tem que chupar a manga, lógico chupou a manga, você vai guardar o caroço, vai pegar o caroço, vai colocar no sol aqui tá 4 caroços de mangas que já foi chupado por mim, lógico, né? e... e... caiu aqui, fui buscar e peguei, deixei no sol, você vai deixar no sol, tá? os 4 caroços, beleza? mais ou menos por uns 10 dias você vai ficar observando se algum deles, você sente alguma coisa solta dentro, tá? olha, aqui eu tenho 3 caroços deixa eu ver esse primeiro esse primeiro não segundo não terceiro esse aqui tá solto, tá? esse aqui a semente tá solta, esse aqui eu já separo e o quarto esse aqui tá quase solto, acho que amanhã ele se solta então vamos fazer a muda dessa manga espada primeiro o que você tem que fazer você vai ter que abrir aqui esse caroço com a faca de serra, tá? você vai abrir ele sem danificar a semente que fica aqui dentro beleza, gente? vou botar na pausa aqui pra poder abrir beleza, gente? então aqui parei um pouquinho pra poder abrir com a faca serrei e aqui está a semente linda a semente linda aqui, ó abrir, tá? deixa eu mostrar aqui pertinho abrir vou tirar essa semente de dentro é duro, tá? não danifiquei a semente com a faca de serra ó tem que estar soltinha soltinha pronto tá aqui, ó semente isso daqui é que vai ser um futuro pé de manga, tá, gente? isso aqui é a casca isso aqui já era, tá? você tem que fazer isso aqui mas depois que isso vê, solto então daqui vamos fazer o terceiro e último passo que é plantar e transformar numa árvore não é isso? fazer vida bem, aqui eu costumo plantar minhas mudas em copo descartável, tá? isso aqui é um copo de 400 ml certo? botei já terra preta queria lembrar a vocês que muda de qualidade nenhuma se bota adubo, tá? por quê? porque o adubo ele é muito quente e pode matar a sua muda, tá? é... a muda não precisa de adubo, beleza? só uma terrinha preta uma pedrinha preta umas pedrinhas dentro só como eu vou botar a semente, gente deitada olha a posição que eu vou ter beleza? tá aqui joguei uma terrinha aqui em cima tá? já tem uma pedra aqui, vou tirar tem uma terrinha aqui em cima tá? olha, pode ver que eu nem cobri muito beleza? molhei e é só esperar o nosso pé de manga e espada crescer beleza? vou mostrar pra vocês agora olha, uma aqui eu já tinha feito já um mês atrás olha que linda olha que linda olha essa como tá linda da mesma forma que eu ensinei esse a vocês da mesma forma que eu ensinei esse a vocês aqui está ela já estourou sim, gente, não esquece de fazer um furo embaixo do copo, tá? fiz aqui tá até pingando a água que eu acabei de colocar olha só a raiz saindo toda embaixo olha como tá linda essa muda de pé de manga e espada linda ou não? então é isso espero que vocês tenham gostado do meu vídeo né? também estou aprendendo queria dizer que não sou nenhum profissional na área apenas eu faço o que eu gosto eu gravo o que eu gosto e a minha intenção é essa mostrar a vocês tudo o que eu gosto e amo por isso que esse é o canal visto do Canil São Severino, tá? quero pedir a vocês que vocês se inscrevam que vocês compartilhem esse vídeo em redes sociais mostrem para os seus amigos e vamos lá deixem seus comentários e faz uma pedida de um vídeo aí quem sabe eu faço para vocês se eu souber se eu puder ajudar quem sabe será feito o vídeo de vocês valeu vamos junto até a próxima tchau 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 tchau